Quem fala? Eu vim no youtube, estou aqui para mais um vídeo E hoje eu vou mostrar o deck dos dois baralhos arena de batalha Esse aqui é o de 2013, podemos dizer que é o do black and white Que vem 60 cartas, 2 moedas, eu vou dividir esse vídeo em 2 Mas eu já abri, por causa que eu não aguantei Então eu coloquei o mais fiel que eu achei possível, tá galera? Então esse aqui, esse produto, é o produto que atualmente mais compensa Recentemente lançou um novo, que é o do... Espera galera, tem pin... Galera, eu terminei isso daqui, a caixa Aqui ó, vou deixar bem aqui E bem, eu vou primeiro abrir o do kiurin preto e depois o do kiurin branco em um outro vídeo Bem, esse produto é o que mais compensa Porque ele vem com 4 X E duas cartas holográficas com artes diferenciadas Bem, vamos tirar aqui Bem, isso aqui eu vou deixar aqui para outro vídeo Bem, ok Essas cartas aqui Eu vou tirar aqui as coisas e já vou, tá? Galera, eu voltei E agora vamos tirar, né? Isso aqui eu não vou abrir agora, eu vou abrir em outro vídeo Vem o código para você colocar todo esse, os dois decks no online Vai ficar comigo Vem aqui a estratégia, nesse coletinho Vem a estratégia do deck Eu já vou botar aqui Então, tá Galera, lembrando que o mais novo é o do Mega Blast 2 contra Mega Charizard E X Então, aqui a estratégia do kiurin preto Aqui a estratégia do kiurin branco E bem, agora vamos ver as moedas A moeda, né? É... A moeda aqui Ela é do kiurin preto Olha que bonita Bem linda É... Tem aqui a carta Correio de Treinadores Com arte diferente Ela ainda tá holográfica As duas... Dois kiurin preto Eles são diferentes, tá? E agora vamos ver o baralho temático Já vou tirar Bem Vem quatro energias de cada foil É claro que vem oito de água Por causa que aquele lá Esse aqui também é de água Ok Aqui temos muitas energias E aqui de água também Ok galera Voltei aqui Mais energias de água Temos aqui kiurin Galera Eu voltei aqui bem rápido Magnemite Magneton Magnesone Com habilidade circuito magnético Pausa pra ler Tem dois Duas emolgas Dois Tandoros Esse aqui é do Pinhos Furiosos E esse aqui é de outra coleção Três Voltorbos Dois Electrodes Um Comportilhador de Experiência Muito bom Substituição Explorador UVS Bola de nível Comunicação Pokémon Carta do Professor Recuperação de Energia Doce Raro Corda de Fuga Ultra Bola Duas Ultra Bola Super Bastão Vem dois Pokémon Professor Sikamaru Por que vem dois Esse aqui Ele não é holográfico E é o do deck Do Kiurin Prito N Shauna Observação do Professor Birch Companheiros de equipe Pescador Bianca Wally Skila Lisandre Funko e Pokémon E Tierno Esse aqui é o deck Do Kiurin Preto E agora Também vem o Playmat Que eu vou mostrar agora Galera O Galera O Playmat Ele é tudo isso Tem o lado do Kiurin Preto Do Branco E do Preto Muito lindo esse Playmat E bom galera Eu acho que eu vou ficando por aqui Se você tiver gostado de Clique no joinha Se você gostou Muito Dê 3 cliques no joinha E se você não gostou Pode dar do like E falo porque você não gostou Assim eu vou poder Assim eu vou poder melhorar Ao decorrer dos vídeos Muito obrigado por assistir Até a próxima Falou Fui E tchau E não esqueçam De assistir o vídeo O próximo vídeo Que vai ser mostrando O deck do Kiurin Branco E tchau E tchau E tchau